Então, nos vídeos anteriores eu falei muito sobre Thor Falei muito sobre Runix Inclusive trazendo problemas Não existe uma solução que vá lhe dar 100% de anonimato Ou que você terá total privacidade Nunca Conforme eu venho batendo nessa tecla Nesse capítulo do livro Que está aí na descrição e é de graça Eu lhes falo É um conjunto, às vezes, de tecnologia De comportamento seu Que vai levar você o mais próximo possível Daquilo que nós acreditamos Que seja o anonimato Bom Thor Usar a rede Thor é um problema Por quê? Num ponto de saída Você tem N elementos, N pessoas utilizando Tem muito mais pessoas do que a rede comporta Essa é a verdade Então é natural que você tem Muita saída ali Indo para sites E esses sites Cadastram aquele IP Que está chegando múltiplos usuários Daquele mesmo IP Como um IP Que pode ser um risco Para aquele site Então aquele site Coloca o IP De saída da rede Como se fosse um blacklist Ou manda captcha em excesso E além de toda a morosidade da rede Thor Ainda tem esse problema Como problema de usabilidade Tá? Bom, então Há muitos casos Que eu recomendo Que você adquira Uma VPN privada Tá? Mais rápido Mais fácil De ser explorado Por agentes coercitivos Lembre-se que Quando Tá? O governo Ele manda Lá por exemplo Seus executores Europol Interpol Polícia Federal Escabar 4 É natural Que o meladinho Escorre Nas calças Até o tornozelo Tá ok? O cara entrega Todos os dados Veja o caso ProtonMail Que tá aí na minha playlist Mas não podemos confiar Nas empresas Não podemos confiar em ninguém Legal E nem não importa Não confio no não importa Beleza Você pode utilizar também Várias técnicas De uma VPN privada Você vai até um certo ponto Lá você tem uma VPN Uma outra VPN Você monta a sua própria técnica Bom A VPN privada O caso Thor Possui alguns problemas Já discutidos Pode haver Nós espiões Na jogada da rede Thor Conforme já mostrei Inclusive um caso O nó de saída Pode estar sendo utilizado Por um crime Um terrorismo real Com morte Eu não digo Preste atenção Terrorismo É complicado Tá? O próprio fato De você ser um ativista Climático Você pode ser considerado Terrorista na França Tá ok? Então tome cuidado Tá? Então Vamos falar Terrorismo com morte Beleza? Sério E aí? Você também tá saindo No mesmo nó que ele Talvez você comece a ser investigado Por causa disso Bom Isso também pode estar acontecendo Na rede Na privada Mas a privada Geralmente Como é mais fácil De ser quebrada Por órgãos coercitivos Esses caras Que fazem esses terrorismos De assassinato Tudo mais Não vão Selecionar muito A rede privada A VPN privada Pegaram a jogada? Legal Lembrando Que eu tô lançando Até apareceu A mensagem aí No fundo Tô lançando aí Uma universidade Gratuita E a D De custo zero Tá? Já tem a galera lá Discutindo no Telegram A mensagem Porque eu vou Aparecer aí atrás Que legal Participe você também Participe Já daqui a pouco Vou falar sobre Hackativismo Bom Na verdade Também o acesso Do uso do CAPT É conforme Eu lhes expliquei Beleza? Eu vou ocultar As mensagens Senão eu não consigo dar aula Depois eu Eu entro lá Bom No caso de uma VPN Privada A empresa é responsável Pelos nós Logo Possui, né? Nossa Nossa Eu também não sei escrever Tá galera Eu tenho exlexia Acho que é possui Nós privados Para seus clientes É natural Que muitos Seus clientes Né? Teorino pode Constratar Com serviços Né? Na rede Torra Acontece As VPNs Elas tem menos usuário Por nós De saída E ainda Você pode Contratar Se você quiser Um nó De saída Mais Como eu posso dizer Assim Individual Depende do que A empresa De VPN Ela é capaz De oferecer Como serviço E aí Eu já vou Entrar aqui Em um ponto De vista Sobre Várias Empresas Bom Neste material Eu não só utilizo Outras tecnologias Que eu tenho que trazer Para vocês Para poder fugir Um pouco Da mesmice Que vai me levar Então a um padrão E esse padrão Ser analisado E chegarem Até mim Pegar a jogada Bom Três empresas Estão despontando Muito nesse assunto Aqui Que são essas três ExpressVPN NordVPN Acho que é NordVPN Essa eu não tenho ainda Essa que eu venho Olhando Eu venho observando Ela CyberGhost Eu estou usando Essa daqui Pelo preço Acessível Mas eu tenho Várias observações Para fazer Não saia adquirindo Não Não saia adquirindo Não Bom Não estou ganhando Nada com isso Para indicar Nenhuma daquelas três Estou usando aquela Porque está mais barato Eu já usei também ExpressVPN No passado Pode ser que eu volte Para ExpressVPN Olha se tem disponibilidade Se o fabricante Tem disponibilidade Para o seu sistema Opressional Olha se o fabricante Tem nós De saída Fora Do domínio Dos 14 olhos Na verdade Se você conseguir Fugir dos 5 olhos E 9 olhos Você é um cara feliz Ok Se você puder Ainda fugir Dos 14 olhos Porra Bem melhor Dica Romênia Há vários outros elementos Que você tem que olhar Estudar bem o assunto E em cada fabricante Eu vou dar umas dicas Do que você vai procurar Já falei sobre O ponto de saída Já falei da teoria Da conspiração dos olhos Já falei sobre Ter portabilidade Para o seu sistema Opressional Daqui a pouco Eu vou falar De outra característica Muito importante Que eu acredito Estou rezando Porque tem realmente Porque senão Estou fodido O primeiro passo É baixar um pacote De instalação Do seu sistema Operacional Que pretende utilizar Lembre-se Vê se tem Pro seu sistema Operacional Antes de contratar Eu utilizo Um que eu consigo Estartar ele Por terminal E isso pra mim É muito bom A mão na roda Então o scriptzinho A placa de rede Sobe Roda Ele conecta Já automaticamente Utilizando Inicializadores Linux Que eu ensino Lá no meu curso De Linux Eu tenho meu curso De Linux A pochila de Linux Tá aí embaixo De graça A pochila de Hacker Tá aí de graça A pochila de Linux Tá aí de graça Na descrição Pode clicar e ler Ok Então por exemplo Painel simples CyberGhost Eu gostei Que tem um painel Muito simples Clica lá Baixar Escolho meu Estão profissional Clica em baixar Eu baixo Um arquivo executável Eu executo Um script E pum Ele conecta OpenVPN Ele monta OpenVPN E conecta Faz tudo pra mim Lembrando que Essa teoria de VPN A teoria E a implantação De uma VPN Digamos que você Contrate um serviço Desculpe Você contrate um serviço De servidores Em algum lugar Você contratou Um servidor Em algum lugar Você não quer Contratar Uma VPN Você vai lá E instala O OpenVPN Igual no meu curso De Linux Que tá aí De graça E aí você vê Você pode instalar O OpenVPN Eu vou sempre fazer Sua própria VPN Não tem nada Nada contra Lógico que Da mesma forma O Europol Bater lá Onde você aluga Servidores Vai ter problema Também Talvez você tem que Criar dois Três níveis De um lugar No outro No outro Mas ele arrastaria Cartão de crédito Ah vou pagar Com Bitcoin Uma opção Para vocês Também eu gostaria De colocar um capítulo Sobre criptomoedas E anonimato Ficaria legal Bom Quando se compra Uma solução VPN O que eu tenho Que olhar O mais importante Que eu falei Que eu adoraria Que tivesse O que eu tenho Porque diz que tem E eu espero Que tenha realmente Para que eu não me dê mal Igual o caso Prato Meio Log zero Chama de log zero Sem log Chama de log zero Quer dizer que Não registra No log Que IP Se conectou Com qual nó Então como é que funciona A Europol Tem que ir lá A Europol Tem que ir Não vai encontrar Log nenhum Se você Fez alguma ação Hackativista Anterior Ele não vai conseguir pegar Talvez ele consiga pegar O que? Ele comece Ele a monitorar A Europol Ao FBI E aí você Se conecta Depois Aí é um problema Para você Número de servidores Que garantir Renovação Ah Número de servidores Para garantir Renovação de IP Cara Uma vez eu peguei Um serviço de pen test Que tinha um off Porra A cada dois minutos Eu tinha que Ficar trocando IP Cara E foi muito importante Trabalhar com VPN Nesse ponto aí Números de países Bem elevados Ficar trocando de país Você mesmo troca de país De vez em quando Para poder Não manter aquele padrão Ter servidores Em países fora De tratados De cinco olhos Nove olhos Alemanha Embora esteja É mais difícil Alemanha liberar dados Embora a Alemanha Esteja nesses tratados A Romênia É um país Que vem Abrindo meus Meus horizontes Hackativistas Como um bom ponto De saída Bom Imagine que seja possível Então Saber que um cliente Acessa Sites É natural Que isso Vá contra todos Os princípios Pregados aqui Tem que ter log zero Sem acesso ao log web Anonimato É fundamental Nós não gostamos De ser monitorados Já não gostamos De ser monitorados E temos que levar Ferro e fogo Bom E a prática disso Bom Num outro capítulo Que é montando o ambiente Eu ensino vocês A montar um ambiente Privado Desculpa Um ambiente protegido Com uma VPN privada Essas páginas Do meu livro Que está aí na descrição Pode mudar Natural que até o título O capítulo Pode mudar Porque eu chamo Livro ao vivo Um certo dia Eu acordo E escrevo mais um pedaço Acordo mais um pedaço E vai indo Olha lá Já tem lá Para vocês Tem vídeo Tem tudo Mostrando a prática Dessa teoria Tá Beleza No nosso próximo vídeo Eu vou lhes ensinar A gravar vídeo Sério Por um motivo simples A minha meta Nunca foi ensinar você A invadir celular A minha meta Nunca foi ensinar você A fazer merda Ok Desse tipo Roubo Banco Não A minha meta É formar Hackativistas Formar Pessoas capazes De engajar Em uma causa A causa nobre Ok E utilizar a tecnologia Para difundir Naturalmente Quando você Naturalmente você Entra Nesse processo É natural Que você Vai ali Querer ali Expor alguma coisa E é natural Por exemplo Que você queira Gravar vídeos Eu vou lhes ensinar A montar um cenário Um ambiente Na verdade Ótimo de gravação De vídeo De tal forma Que você não seja Localizado pelo vídeo Pesquisei muitos anos Sobre isso Pesquisei muito Lembrando para vocês Também Que causa nobre Eu digo Por exemplo Vamos pegar um exemplo Você vai lá E descobre Uma puta Fraude Roubo Roubo mesmo No setor público Por exemplo Que é mais fácil De achar esse tipo de coisa Aí Você vai lá E explora um pouco Obtém artefatos Grava um vídeo Explicando O que está acontecendo E mostrando Provas Joga isso na rede Qual o problema Você tem duas máfias Agora te procurando A máfia que está roubando E a máfia que está sendo roubada Porque você está fodido Então você tem que gravar Esse vídeo perfeitamente Beleza? Até o nosso próximo vídeo Meu garoto Até lá Meu pequeno Hack de vistinha Joga lá Joga lá Tota Até lá Tota